O que a Bíblia diz sobre a inveja? Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse sentimento, mas será que sabem o que a Bíblia tem a dizer sobre ele? Vamos descobrir juntos? Mas antes é claro, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. A inveja é um sentimento negativo que surge quando desejamos ter o que outra pessoa tem. A Bíblia nos ensina que a inveja não é algo bom. Na verdade, a Bíblia o classifica como um pecado. Deus nos ama e quer que sejamos felizes, mas a inveja pode nos afastar desta alegria e desta felicidade até mesmo do próprio Deus e das pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia inteira nos mostra pessoas envolvidas pela inveja desde o começo da história humana. Podemos dizer que a inveja teve um papel importante na queda do homem no Éden. Quando Eva foi tentada a desobedecer a Deus, o inimigo disse que se ela e Adão comessem do ser fruto da árvore do bem e do mal, eles poderiam ser como Deus. Vemos isso em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 5. Em outras palavras, basicamente o primeiro casal sentiu inveja do próprio Deus e tentou usurpar o seu lugar de conhecimento. A inveja também esteve por detrás do primeiro assassinato. Caim foi dominado pela inveja e acabou tirando a vida do seu próprio irmão Abel. A Bíblia também registra como Raquel, esposa de Jacó, teve inveja de sua irmã por não poder engravidar. Mais tarde, ainda na família de Jacó, a inveja levou os irmãos de José a desejarem a sua morte e depois vendê-lo covardemente aos mercadores. No tempo da peregrinação de Israel, depois de sair do Egito, alguns israelitas liderados por Corá, Datã e Abirão, invejosamente se rebelaram contra Moisés e Arão e foram alvos de juízo de Deus. Um dos principais exemplos da pessoa invejosa na Bíblia é aquele tão conhecido, o rei Saul. Por inveja, ele perseguiu e tentou matar a Davi. Quando nós chegamos no Novo Testamento, encontramos na pessoa do filho mais velho, da parábola do filho pródigo, o mau exemplo de alguém invejoso que não se alegrou com a restauração do seu irmão e não soube desfrutar da presença do próprio pai. Também, ainda no Novo Testamento, vemos que a inveja instigou as acusações dos líderes judeus contra Jesus que o levaram à crucificação. Logo, nós entendemos que a inveja prejudica terrivelmente a vida de uma pessoa. A inveja consome pessoas e impossibilita relacionamentos. Um grande estudioso no assunto acertou ao dizer que a inveja é um dos vícios mais destrutivos da alma. O homem mais sábio da Bíblia, a saber Salomão, definiu muito bem o perigo da inveja e o que ela faz em Provérbios no capítulo 14, no verso 30, quando diz, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ainda no livro de Provérbios lemos sobre o poder devastador da inveja, onde diz, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Os cristãos são exortados na Bíblia a não se entregarem à inveja. A inveja é uma obra da carne, é um vício característico de uma vida não regenerada. A inveja jamais deve ser tolerada na igreja, pois ela é uma ameaça à unidade cristã. Por isso, Tiago escreveu no capítulo 13, no verso 13 do seu livro, ao verso de número 16, Quem dentre vós é sábio ou inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, mas se tem desamargas inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A inveja é fruto de insatisfação. Essa insatisfação não é aquela que nos motiva a trabalhar mais, muito menos a estudar mais, melhorar mais, etc. É uma insatisfação destrutiva que produz raiva e indignação pelo sucesso do próximo. Logo, o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 8, ele diz que se não quisermos ser invejosos, precisamos ser pessoas satisfeitas em Deus. Este é o caminho para não ser vencido pela inveja. A Bíblia nos ensina a não cair na armadilha da inveja. Em vez disso, devemos aprender a ser grato pelo que temos e celebrar as conquistas das coisas dos outros. Deus nos deu talentos únicos e um propósito especial em nossas vidas. Quando nos concentramos em desenvolver nossos próprios dores e ajudar os outros, encontramos verdadeira felicidade. Querido, lembre-se, a inveja não nos leva a lugar algum. Deus quer que sejamos felizes e e realizados, mas isso só acontece quando buscamos amar e respeitar uns aos outros. Vamos deixar a inveja de lado e focar em construir relacionamentos saudáveis e positivos. Espero que tenha gostado desta reflexão sobre o que a Bíblia diz sobre a inveja. E se você quiser mais vídeos como esse, deixe aqui nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos inspiradores como esse. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.